Por favor, um reality show. Sinceramente, eu não sei se perco o meu tempo com isso ou se dou já as minhas condolências ao Isaac. Não devemos menosprezar os lobos, Xavier. Eles são capazes de tudo por dinheiro. E o programa da Neuza pode ter vindo a perder as audiências, mas o Mateus Libertado tem interesse. Interesse, uma ofa! Só se os telespetadores não conseguirem desviar o olhar, porque é mau demais para ser verdade. Esse é o grande risco que corremos. Infelizmente. Temos como saber se é só um bluff ou se é uma jogada de marketing de um bando de miseráveis? Claro que sim. Tentar agora chegar mesmo com as minhas fontes. Aquela gente não lhe mete medo. Por cada programa que eles põem no ar, nós metemos dez, que são mil vezes superior. Mas ainda assim eu quero saber com o que nós vamos ter de lidar. Uma coisa que a Tia Marília tem. Aconteça o que acontecer, eles estão sempre unidos. O programa não só vai avançar mesmo, como os lobos a entrar em modo sang-suga. já começaram a colocar aquelas despesas todas malucas fazem no hotel na conta do Isaac. Numa coisa tenho que conceder. São consistentes. Continuam com as mesmas manias. O mais provável é que o Isaac é aquela show-tevezinha afundem antes mesmo da estreia. Pior que eu tenho as minhas dúvidas. Vamos manter a estratégia da programação. Eu tenho plena certeza que o Isaac está à espera que vocês dêem uma resposta. Eu quero que o Isaac se exploda! Será que a porcaria desse dia não chega ao fim? Parece que todo mundo decidiu tirar a minha parte! E aí